Então, você sabe qual é o segredo do Speed English? O segredo é combinar emoções e métodos avançados de memorização e a imersão para criar sinergia que acelera seu estudo do idioma de pelo menos 5 a 7 vezes. Emoções. Responda a esta pergunta. Onde você estava quando o Brasil ganhou a Copa do Mundo? Você lembra, não lembra? Muitas pessoas podem até contar em detalhes sobre com quem estavam, onde estavam e até frases inteiras das conversas. Mas por que isso aconteceu? Porque pesquisas de uma das melhores faculdades do mundo, a Harvard University, comprovaram que quanto maior o nosso envolvimento emocional, mais o evento vai ser lembrado. Este é o motivo por que lembramos do nosso primeiro beijo. A conclusão do estudo demonstrou que se pudermos inserir emoções artificialmente em nossos estudos, poderemos lembrar muito mais. Através de radionovelas e filmes de Hollywood conseguiremos este envolvimento emocional. Para quem não conhece, radionovelas ou novelas sonoras são basicamente filmes sem imagem. Você pode ouvir todos os efeitos sonoros da história sem ver nenhuma imagem. Aliás, na ausência da imagem, sua mente acaba gerando uma imagem mental do evento. Vou mostrar para você o poder sugestivo de um efeito sonoro. O que você ouviu? Um som de trem. O que talvez você não tenha percebido foi o fato que sua mente imaginou um trem. Então, em questão de segundos, você imaginou um trem num cenário noturno. Se eu quero um efeito sonoro de um navio partir, você acabará estando num porto qualquer em um instante. O poder sugestivo das novelas sonoras é tão forte que você pode literalmente imergir na cena, fazendo assim sua aula num ensaio muito mais divertido. Através de um processo repetitivo, você acaba aprendendo mais com tanta facilidade e com tanto interesse que você nem vai querer parar. Só tente e você vai entender imediatamente porque Speed English é o mais interessante curso de inglês jamais visto. Você acaba aprendendo rápido porque é muito interessante. A ferramenta dramática com radionovelas e filmes de Hollywood inclui todos os componentes de um idioma. Vocabulário, sotaques regionais, expressões idiomáticas, gírias, inflexões, gramática e até palavrões que, com certeza, você não vai achar nos livros didáticos. Outro motivo que filmes e radionovelas são tão eficientes é o fato que, neles, você pode praticar melhor o conceito de aprendizagem multissensorial que mencionei antes. Quando ensaiamos um script de um filme ou radionovela, além de praticar todos os elementos do idioma, nós também podemos usar melhor todas as nossas inteligências. Porque nos filmes, você vai encontrar drama e interação pessoal, bem como músicas e gestos, e vai ainda visualizar a cena praticando sua habilidade linguística. O próprio conteúdo do texto faz com que você lembre muito mais. Então, dessa forma, suas inteligências estão sendo manifestadas quando você estuda inglês usando filmes e radionovelas. É incrível a quantidade de palavras, frases e expressões idiomáticas que você pode aprender usando apenas um só filme. O nosso curso de inglês Speed English inclui dezenas de novelas de rádio, músicas e filmes inteiros com seus scripts. O segredo do método é a técnica de tradução paralela, lado a lado, junto com as palavras e expressões destacadas no texto. Essas palavras serão ensaiadas através dos flashcards no final de cada episódio. Cada filme ou radionovela está dividido por episódios ou cenas. Então, em vez de aulas, você vai ter cenas e em vez de lições de casa, você vai ter ensaios que fazem do estudo de inglês uma forma muito mais divertida de aprender. Você sabia que só uma radionovela pode ensinar a você milhares de palavras e centenas de expressões idiomáticas? Todo este riquíssimo vocabulário você vai assimilar com muita facilidade. Tente comparar isso com livros didáticos. Essa mesma quantia de expressões idiomáticas vai levar meses para ser assimilada em uma escola de inglês tradicional. Vamos ver um exemplo de ensaio divertido usando o script do filme Titanic e preste atenção para a tradução simultânea e os destaques das frases. Speed English ensina dezenas de radionovelas e filmes hollywoodianos com seus scripts lado a lado que são excelentes para o inglês do dia a dia, mas ainda temos novelas sonoras e filmes que abordam assuntos mais profissionais. Se você é um profissional de negócios e quer expandir seu vocabulário sobre assuntos financeiros, oferecemos filmes mais sofisticados para reciclagem, tais como Wall Street, que é um excelente filme repleto com frases e vocabulário rico. Os atores principais Michael Douglas e Charlie Sheen trabalham em papéis super interessantes e inesquecíveis. Vamos ver uma cena do filme Wall Street com tradução paralela. O que é isso?